É, meio que ele atirou em cima de mim, daí ele morre, assim. Sim. Ó, Nerfem Batista. Até eu não matei ninguém, velho. Droga, socorro! Meu Deus. Boa, Kelvin. Ele ainda me abandonou ali, Kelvin. Cadê o nosso defôto? Ah, eu sei que vocês viram. Ah, merda. Não deu pra curar tanto assim, foi mal. Não, tipo, eu joguei mal. Eu não ia ter ido tanto pra frente. Ó, apura aqui, Kelvin. Boa. Nerf a solista aí de novo, nerfei. O maior tá boa, nerfei o outro, perfeito. O soldado aqui, nerfado. Morri. Oh, e o caim? O que que é isso? Roger, o Thaander. Opa. Os bandidos Rogério... Tô esperando. Tô esperando. Esperando o quê? Tô esperando o trem. Tô esperando o trem. Tô esperando aqui ó. Segura a minha rula. Tô na fila Caralho, tá na fila Vou entrar também então Tô dormindo à noite É um pouco demais Ah, o time já é campeão, né, cara Isso que é o que, mas... Tá tipo Mineiro joga quando? Joga só daqui a 10 anos Porque jogou ontem, né? Ah, não tem jogo com o Caralho ainda Ou? Não, tem muitos campeonatos Caralho, tem campeonato pra ganhar Caralho, contra quem que é o último jogo? Os caras tem que fazer 10 gols pra ganhar da gente Mas peraí Como é que é a situação? É, não, mas se a gente perder e for 7x0 pros caralho Ah, porque tá 3 pontos essa pica, acabou Não, pois é, saldo, cara Acabou, acabou Ficou a boca pra caralho Isso aí, você tá querendo jogar pressão no nosso time, cara Que pressão Os jogadores não tão pensando assim, cara Isso que importa É o que o Santos tá levando, cara Você tem que terminar 4 pro Cruzeiro E eu vou primeiro ganhar de 4 Sim, exatamente Vai acontecer e não vai, cara Tá fodendo, cara Não vai Tá dizendo que o Santos vai me cair pela primeira vez? Eu acho que tem ganho Primeira vez? Primeira vez? Porra, tem que cair, o Palmeiras já caiu 4x3 Tá logo de cair, cara É, tá louco É que cair É, tem que cair pra crescer Tem que cair pra crescer Tem várias histórias, né, de times que caem É Esse que é o negócio Tem várias histórias do Palmeiras Tem várias histórias do Palmeiras Existe o Paraná, né Bahia e o Paraná Dá pra tomar muito no cu também Dá, dá Portuguesa Portuguesa também, nem existe, mas Parece tudo Bahia tá empatando, beleza Tá empatando agora a pouco Tá empatando com a América Ah, tá bom O América fez bem Nice, nice É, o Bruno gostou também É, legal Portuguesa tá ganhando, Botafogo Claro que não tá ganhando do Cruzeiro ainda Botafogo não existe, tipo, no time Nossa, velho, Botafogo não dá Ele tá ganhando? 0-0 Não, pela forma, até quando tá ganhando Não, quando tá 5x0, tá perdendo, cara Tá perdendo Pra marcar um pouco Depois do último jogo, o cara... Deu dó desse cara Meu, deu dó Puta merda Eu vi que era um jogo patético O Botafogo jogou mal pra caralho Tava tomando pau do reserva do reserva do Coritiba Ah, não, esse eu não vi, eu vi do Santos Nossa, sei lá E eu tava assistindo o jogo, tá ligado? Eu também tava assistindo Daí quando saiu o gol, eu falei Ah, deixa quieto, já acabou Sim, porra, tava 52, né Tava longe pra cacete, viu Foi inacreditável Inacreditável Não, inacreditável, cara Porque, tipo, acontecer isso uma vez na temporada Beleza, você disse que acontece, né Coisas do futebol Mas umas 5x0 já... É, cara Não existe pipocada não é Sei lá quantos jogos sem ganhar, cara É, cara A campanha deles no segundo turno é de décimo oitavo colocado, cara Caralho, cara Caralho, cara Isso é patético Eles viram diretamente ser um dos piores times do último turno pra perder o título Sim, cara, eles conseguiram, cara É emocional, match com... Não, pois é, os caras não conseguiram segurar Depois saiu o técnico, não teve, mas... Nathalie O pior é que eu nunca vi o Botafogo jogar bem Porque eu nunca assisti os jogos no começo Ah, não, eu vi alguns aí Nossa, eles estavam destruindo mesmo O ataque era muito absurdo, cara Tipo... A zaga nunca prestei muita atenção pra ver se sempre vacilava, mas o ataque era fugido Pô, o cara teve vacilação pra não dizer que era bom, né Pois é Os jogos que eu vi... Estagueiros horríveis Nossa, o Kikinho então... Pelo amor de Deus, cara É, não, mas eu não vi também o ápice dele ali, acho que ele jogou alguma coisa Mano, o que é melhor Eu sei que ele é o vice artilheiro É, pra ser, né Pois é Não, tem que ter jogado muito Tem que ter jogado Ah, perdeu, perdeu Ah, cara 3x1, você não fazer gol de pênalti é perdeu, né Não importa o que aconteceu É, perdeu, perdeu É, perdeu É, perdeu É, perdeu É, perdeu É, perdeu É, perdeu Nossa, quanto o Coritiba é Jesus amado, cara É, foi ruim Nossa, muito ruim Tomando gap lá do zagueiro Pô, tinha nem torcida do time, tinha nem torcida, cara Perdão, perdão, como é que é? Tomando o que? Tomando gap Tomando gap Tomando gap Não, é sério Tem um lateralzinho do Coritiba, ele foi até expulso E aquele moleque não tava pronto pra jogar, coitado, cara Parecia eu Direito ou esquerdo, você lembra? É a lateral esquerda Esquerda? Nossa, não faço ideia Todo estabanado, todo cagado de nervoso Tipo, o cara acabou de acordar, tá em campo do nada Aham, tipo isso Mais detalhe, né A gente tá jogando um time rebaixado Não, sim, sim Dá pra entender ele Não, pois é Mas o Botafogo não se aproveitar disso é um absurdo, tá ligado? É um absurdo O cara é muito mal Não, é como se já tivesse perdido o campeonato, né É impressionante, faz tipo umas 5 rodadas que eles entram em campo derrotado, já É isso, é isso, mano É uma postura apática, tá ligado? É uma postura apática, tá ligado? É uma postura apática, tá ligado? É uma postura apática, cara Parece que tá todo mundo cansado dentro de campo, sabe? Parece que tá todo mundo morto É tipo É tipo 15 minutos no primeiro tempo Ah, não é pra gente ganhar, galera Não vamos nem tentar, mas Porra, tu mora com isso Eles vão do céu ao inferno muito rápido Sim, porra, não tem estabilidade nenhuma É melhor agora matar a carada, cara Parece eu na adolescência Mas é um time sem intensidade mesmo É É muito só passional, né Não tem nenhuma base atrás daí Foda Não tem o Adolf Ferreira ali Não tem uma base É Tem nenhum técnico na merda É, tem técnico Poderoso e Thiago Nunes Pois é Viraram ele de um time peruano Pois é Foda, né Potente Será que ele vai ficar potente? Ah, se ele ficar... Acho que sim Deve ficar Ah, ele não sairia se não tivesse mais dinheiro de contrato Não, mano Ei, ei, ei Por favor, o dinheiro você não tava mais alto É Eu acho que... Ah, mas um dinheiro por quê? Pra encontrar até o final do jogo? Não, não Fica, eu acho, se o Botafogo não achar mais ninguém, né É que eu acho que é É que eu acho provável Porra, essa... Caralho, quem que tá caindo da casa aí? Pois é Pois é Não é aqui, não é aqui Não é aqui Aqui não tá caindo nada Poxa, tá bem aí? É... É... Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Ah, mas ele tá aqui, acho que vocês tão ouvindo ele? Tô ouvindo ele rindo agora um pouco Sim, tô aqui, gente Não salta... Tá no hiperfoco? É que vocês tão falando do futebol, velho Não, mas a gente... É que a gente falou que ele tá deixando eu cair as coisas na casa aí Crecia que tava derrubando tudo Ah, mas não foi aqui, eu também estudei agora Pô, então... O mistério... O mistério persiste, alguém tá mentindo aí Hã? A maioria do jogo é agora, só foi o Palmeiras... Alguém tá passando uma demunição em casa e não quer contar pra ninguém Não sei a minha agora Tô achando que vocês vão Imagina a historinha comigo Tem alguém em casa, hein? É, não era... Eu tenho certeza que não é minha O que você pode te dizer? Olha... Eu não dou certeza na minha, eu já tô duvidando de mim mesmo Eu também tô duvidando de mim mesmo O que que poderia ser? Eu não precisei de nada Eu acho que era do Bruno, pelo tipo que era É, geralmente pega umas motos loucas ali Ah, só foi uma moto passando na rua, mas eu não vi Opa, o América tá ganhando do Bahia Bahia perdendo... 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 Eu acho que sim também Eu acho Mas o time do Santos é pior que o do Vasco e do Bahia O certo é ser o time do Goiás e do Curitiba Não, não Pior que o do Goiás não Pior que o do Vasco Pior que é do Vasco Pior que é do Vasco Vocês tão jogando ainda? Eu tô morto Ah, vocês tão jogando... Eu tô com o Loa aberto aqui, ô meu Deus Eu tô com o Loa aberto Você jogando o Aurelho? Não, pode Eu não tô jogando o Valentim Estou acompanhando o Campeonato Brasileiro Eu também, treinando o meu gestão Eu também Eu acho que esse time da América é o Botafogo do rebaixamento, né? Porque também joga pra caralho e... É, na América é toda a mesma coisa, né? Joga bem pra caralho e... É, joga bem pra caralho. Só se pode. Se ficar assim, o Santos já tá salvo? Se ficar assim, o Santos já tá salvo? Que merda, se ficar assim, o Santos não tá salvo. Não, são 144, né? O Bahia pode ganhar o próximo, o Santos perder, o Vasco perder... Não adianta nada. Ah, o Vasco tá 0-0, meus. Achei o gol foi no lado, então. Aí, caralho. Não deixaram essa galera, não deixaram essa galera. Tô deixando a gente sonhar. Tava chegando, tava chegando. Eu só tô curando, na verdade. É, tá secando o lado. Pô, mas os gols no lado do Palmeiras achei vacilo, cara. O último jogo é Bahia, o último jogo é Bahia e Atlético Mineiro, então é muito bom esse jogo, pessoal. Ah, tá sus. Atlético Mineiro acha que de alguma forma vai ser campeão, hein, se mesmo. É. Ah, continua pensando assim. Tá ganhando 2x1, né? Tomaram que aguentem. Eu quero ver aguentar, né? Não vão aguentar, né? Porque o Rio da América é muito fodido, né? Não, é que eu queria dizer pra vocês, é que no mundo do dinheiro os caras falam não, a gente vai te manter como técnico. Caralho. Eu tava pegando o cara ali pra ele dar o máximo e depois eles demitem. É, se o Santos e o Vasco empatarem, não quer dizer nada. Caralho, fudeu. Fudeu muito. Morreu ninguém? É só a torreta do... O Santos precisava ganhar, se ganhar tava salvo. Qualquer ano que ia ganhar, hoje tá salvo. Qualquer um? Caralho. Caralho, sério? Eu ia perder. Eu só saio empatando. 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 O Santos ia perder também. Ó, eu choguei aqui do lado, né? Posso dar uma porcina. Jogo mais difícil, é. É, dá uma porcina. Pro Santos, cara. É, sei lá, né? Eu chego lá e decido. Eu peguei o resultado do Vasco. O Vasco tem perdido e eu... O jogo é mais foda pro... É o do Santos e do Vasco. Na Bahia teria que ganhar. Sim. Pra caralho. É. É, foi um gol anulado lá. Teve um gol do Grêmio, mas voltaram pra cá. A pica é essa, cara. Esse empate do Santos mesmo, se os dois perder, não pare de nada, cara. Que boa fita. Cara, é melhor que perder, cara. Cara, o Santos vai fazer um gol às 90, cara. Sempre faz gol às 90. É, não. É o Atlético não tô jogando bola. Tanto forte no time. Handcap, né? Posso. Ah, mas o... Né... Você morreu pra... É sacanagem, né? Hum. Estou lá acostumado a ficar com um E... Ai, ai... Sacanagem. Você também tem um monte, Calvi? Não, eu já peguei o time. O time do Fluminense hoje com o time reserva, esses filha da puta. Bem reserva, por sinal. Bem reserva, né, cara? Boando de corno, né, cara? Porque os Santos botaram o time titularzaço, tá ligado? Todos. É que contra o Santos tinha três dias ainda, né, cara? Agora eles estão... O Santos tinha a possibilidade de ganhar, com o Palmeiras não. Nossa, ótimo argumento que eu vi. Exatamente. Exatamente. Deus do futebol pônei. É. Isso aí é uma maracutaia das grandes, né, cara? Ali é o ataque nojento do sul. Ione, Gonzalez e Lima na frente. Vai ser o nome! Caralho! Meu Deus, eu não jogou o Cano, eu não jogou o Ganso. Não jogou ninguém, cara. Meu Deus! Cara, não jogou o FNs. Não teve de brazo, né? Nossa senhora. Forte. Só foi 1x0. Não, foi 3x0. Foi 3x0. Não ganhamos. É, tem que ser nos três com essa zaga aí. Não, mas foi. Foi dois gols no lado de um jeito muito tosqueiro. E o... E podia ter sido bem mais. O Palmeiras dominou o jogo inteiro, praticamente. Segundo tempo, meu Deus. O Palmeiras fez nada. Não, mas isso aí não. Por quê? É sacanagem. Isso aí não pode ser... O cara tem que ter um maracutaia aí, né? Não é possível. É o Mundial, não. É o Mundial. É mesa de machucar no 5x0. Há três dias atrás não tinha Mundial, né? Bando de... Não, porque três dias. Três dias, né, cara? Pô, o que você consegue fazer em três dias, cara? Vai lá pro Norte, vai no spazinho, por favor. Ele devia ter jogado os dois jogos, preservando os jogadores. Os dois jogadores lá fora de casa. Mas é que nem o Kelvin falou, quando o Santos dava pra ganhar. Eles falaram, não, vamos fazer uma exibição de gala aqui no Brasil. Vai ser no Maracanã. O próximo vai ser no Allianz Parque. Então, foda-se. A gente vai perder mesmo. Porque o Allianz, o Santos tem estádio com grama. O Fluminense não quer jogar. O grama se impede. A pior que pode ser é por isso. A pior que pode ser mesmo. Pode ser. É, só não joga a porra do jogo. O que substituições a porra desses negócios vai dizer que é o cara. A merda, a merda, a merda, a merda. Ah, mas o convívio é que é um pouco patético, né? Tipo assim, os times não conseguiram ter um gramado decente nessa merda desse país. É extremamente patético. É, porra, tem que botar sintético é muita derrota. Não, 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 não. Mas aí é outro argumento, calma aí. Eu concordo que é ridículo não conseguir manter o gramado. Mas a partir do momento que você consegue colocar um sintético e funciona, cara, que se foda, o resto é um campeonato, cara. Não, funciona, mas... Tem o gramado, você ganha e aí, foda-se. Não, tudo bem. Tem estádio que não tem nem grama direito, mano. Então tá me falando ali que o cara não pode jogar no sintético? Pois é, eu prefiro o sintético, né? Olha o tamanho dos clubes com dinheiro que os caras têm. Não, mas olha o campeonato brasileiro, o tamanho do campeonato, a loucura que tem esse campeonato. E a gente não tem nem arbitragem direito, tipo, é ridículo. Não, tudo bem. É patético também, também é patético. Mas é mais um, dois sintomas, né? Sim. Definitivamente, definitivamente. No mundo ideal, a gente teria todos os gramados maravilhosos. É, exatamente. Porque tipo, me falasse, sei lá, o América Mineiro vai botar grama sintética porque não tem dinheiro. Beleza, tá ligado? Mas no mundo ideal é que nem ele falou, no mundo ideal teria isso. Mas daí também não teria estádio com ruim. Ah, tudo bem. Mas é tipo, você mesmo falou, né? O Fluminense joga em grama normal porque é beleza. É melhor pro time bom jogar, né? Então, porra, a gente quer ver time bom, porra. Deve ter os gramados tudo bom. Ah, não, mas você diz que sintética é ruim pro meu time, aí eu discordo, Matheus. Não, mas é um pouco pior pra bola rolar e tal, né? É, eu acho que é tudo questão de costume, né? Não, tem problema. Não, a bola pinga um pouquinho mais, né? Tem uma coisa... Não, mas esse que é o ponto. Você joga o futebol com essa ideia, né? Porque tem o estádio. É uma arma mais quanto o adversário também, que não sabe lidar. Você prejudica um pouco ali o ganso da vida. Não, cara, não. Não, aí eu concordo. Não, total. Não, tem choro, né? Claro que o choro é o zagueiro. Não, e isso hoje em dia tá demais, né, cara? Puta merda. Mas assim, pro tamanho do campeonato, pro tamanho de audiência, pro tamanho que é o campeonato, tipo, deveria ter gramados fodas, entendeu? Deveria. Deveria ter arbitragem fodas também, deveria. Deveria mesmo. Então, beleza. Mas, meu, assim, cara, imagina, antes era três substituições, agora você troca assim, você troca metade do teu time pra frente, o zagueiro nem corre, tá ligado? Não, e não tem jogo que você não para no meio pra dar a tua amazônia, né? É, também. Pô, beleza, eu entendo que vai manter o nível técnico do jogo, mas puta que pariu, né, galera? Pô, você consegue correr um pouquinho no sol, caralho. Chega uma hora que é demais, né, porra. Ah, não, aí eu vou travar o meu joelhinho aqui. Ah, vai se foder, cara. Pô, é segura. Vai se foder, cara. É que a gente não tem noção, velho, mas se jogar quarta-domingo, quarta-domingo, vai se foder muito. Não, e viajando dois dias seguidos, né? Aí eu fudei muito. No, 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 no foot set de Jaguar, mas já jogou na soccer grass, é tipo, os estádios lá do, 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 do Atlético, é tipo, é outro nível de sintético. Ah, claro, claro, e não é nem 100% sintético, né, uma porcentagem. Ah, é um mix, assim, cara. E não, e não tem areia, inclusive. É, não, não, não é tu cai e tu morre, né, não é sintético, sintético. Se não, a bola pingaria que nem uma... Sim, só uma borrachuda podia. É, não, não, daí seria horrível, daí seria horrível. É, é. É tão exercício desgrabar do sintético com a Júlia? Não, não é. É que é... Não, não, do estádio não são tanto, né? Mas os sintéticos que tem aí, tipo, nesses negócios que a gente vai jogar aí, é horrível. É, não, é terrível. Porque além de ser sintético pra não ter buraco, é sintético que tem buraco. É, não, não tem muito, né? Tem um, aquele da... Tem aqueles roxinhos ali, né? É, sim, sim. Mas tem aquele na Vila Lalao, lá, que a gente jogou lá, não? Sim, é terrível, meu Deus. Aquilo aí é andulado, tá ligado? Não faz sentido, velho. Tem tipo um morro no meio da Vila 4, cara. Tem até um montinho de utilheiro no sintético lá, cara. Alguém catou um terreno abandonado e começou a cobrar pra jogar, porque não tem nem proporção de sintético, né? Aham, é muito criminoso aqui. Vai me dar uma área, uma rei maior que a outra, assim. Aí a linha é, tipo, rente a parede, né? Se o cara cai, ele bate de boca na parede e morre lá, né? Bom, também. Tipo, limite tipo de sal no campo de futebol, né? Aham, é horrível, cara. Mas o... ali perto da Urbana, lá, aquele do Flamengo, eu esqueci o nome. É, o GT agora, assim. É, mas é um pouco melhor, né? É, mas... Não, mas a Vila lá é o pior que tem. É que deve ser muito velho aquilo lá, o cara nunca trocou pra ele, né? O cara não é melhor, aquela porra. Sim. Desgramado. Desgramado. Então, dito isso, o Palmeiras só vai ganhando campeonato por causa do gramado sintético. Exatamente. Não, quer dizer, tá resumido aí. Ganhando tá bom, cara. Pode ser por qualquer um time. Opa, o Gorotético, eu acho. Puta merda. Acho que o... Inclusive, eu queria dizer que é até estranho o Corinthians não tá entre os primeiros, né? Porque também tem grama de sintético. É, pois é, né? Tem um bom assim, né? Só que o Roberto não consegue litar com o grama sintético. Ah, o Corinthians não é sintético, é? É. Gorotético mesmo, tem os Gorotético. Merda! Finalzinho primeiro tempo, 50 minutos e perda. É, o último lance do jogo. É, tô ouvindo o cara gritar aqui. Caralho. Simpética, ele é Botafogo, Corintas, Atlético e Almeida. Ah, ele fez pênalti. Qual foi o gol de falta, então? Não sei. Foi o gol de parada? Eu não sei, teve uma falta aos 45. Ah, não. Foi 50 gols. Tchau, galera. Tchau. Não sei o que, né? 5 minutos só quebrou a falta, porque acontece isso também. Uhum. Acontece, acontece. Talvez vai ser anulado também. Acontece também, acontece. Vitor Bueno, esse filho da puta. É, sim. Tudo certo, tem Bob. Cuida, meu Deus. Estão ganhando o que, né? É só o DC Trunk, cara. É o Overwatch, cara. É o melhor jogo do jogo. Ah, é o Overwatch. Acabou. Aquele jogo que você deveria baixar e se não baixa. Hum, agora é nem pagar a tank. Jogo de sem dedo aí. Agora é nem pagar a tank, cara. Agora é nem pagar a tank. Agora é nem pagar a tank, né? É verdade. Agora sim. Agora é os trouxos que pagaram, é isso que você está dizendo a gente? É, mas ganharam esses 15zinhos, né? É, mas você está feliz, está comemorando o narrador de uma puta. É, pouco flamenguista, pouco vascaína, que desgraçado, né? A mãe dele saia, filho. Eu, vai me dar um burrasco, é. É. Hum, burro o vasco. O país é um burro o vasco. Não, vai estar bom mesmo. Por isso que o cara falasse no jogo do Atlético fica meio esquisito, né? Não, ele tomou uma banca. Mas é que é o DC Pass tudo, tipo, no Rio, né? Tudo é vascaína, né? Tudo é vascaína. 90% de todos os espectadores de esportes são vascaíntes. É, a maior parte do mundo, assim. A maior parte do mundo é. Honda, né? Exatamente. Honda do Botafogo, né? Honda do Botafogo, é, não é nem o Vasco. É verdade. E o Bruno gostava mais dele do que o Vasco, né? Pois é, não, o time do Bruno era o Honda. Era o Honda. Com certeza, cara. Mas eu não torci o Botafogo porque eu não torci o Botafogo. É, pois é. Eu torci o Botafogo, puta que pariu. Nem o Honda vai torcer o Botafogo. Não, é que torci o Botafogo até esse segundo turno desse ano aqui, eu entendo. Agora, cara... Chega, né? Desiste. Deleta o time, cara. Começa de novo. É, torcedora. É, torcedora. Ui, ui. Palmeiras já teve momentos piores. Ah, não. Ninguém teve momentos piores, cara. Ninguém teve momentos piores, cara. Ah, não. Palmeiras com Vinícius e Luan na frente não era pior. Cara, claro que é pior. O time é pior. A expectativa é pior. É tudo pior. Mas você não tava. Eu tava ganhando o campeonato por 20 pontos e perdeu. Tudo bem, mas era um derrame ver o jogo do time, né? Mas você aceita o derrame. Tua expectativa tá na merda. Você tem o Mazinho correndo, assim, Luan correndo lá na ponta esquerda. O Max Pardalzinho, pô. O Max Pardalzinho. A primeira partida tava como o Atom. Agora, a Capitula de R. Tá com o quê? A Capitula da Steam, né? Ah, o Luan não? Pro NR. Não, o meu tá como o Atom, é, Meritx. Ele ainda não muda. Ele começou como o Atom, é, ó. Agora, ele mudou de novo. Ele tá mudando. Sei lá. Ele é, Camaleão. Coisas de um domingo, é. Pra mim... Pra ninguém saber que sou eu. Pô, eu preciso jogar alguma coisa aí, que eu não quero ficar vendo esses jogos. Vamos, vamos jogar. É o problema, né? Tô sofrendo muito aqui, cara. Não vejo, não. Acabou o primeiro tempo agora, 15 minutos esperando. Mas se eu fosse ver o jogo do Santos, eu ia infartar... Certamente. É, não. É, não. É, mas que o Santos já tá jogando bem, né? Nossa, deve ser incrível. Uma hora o Santos defende, outra hora o Santos é atacado. O pior é tu saber jogar futebol, essas coisas, e... É. E daí tu vê um cara jogar, que joga pior que você, tá ligado? Nossa, sim. Você vê o cara, esse cara sério mesmo, cara. É, ele com certeza não joga pior que eu, mas dá a impressão. Mas dá a impressão. É, mas dá a impressão. É, mas dá a impressão. Vem tudo pra eles, calma. Ah, não. É, eu não. Eu tô falando o Matheus, que era jogador, né? Eu não tô falando. O cara que você chega ali, ele tem que ser bom, tá ligado? Tem que ser melhor que eu, pelo menos, né? O Matheus é tipo o meu irmão, desistiu de jogar futebol por causa da namorada. Mentira. Desistiu de jogar futebol porque queria estudar. Eu? Não, é teu irmão, né? Não, você, pô. Eu. Fazer faculdade por quê? Porque desistiu de jogar futebol. A administração é o ápice da academia. É, é o ápice da escola, né? Parei de jogar futebol pra ganhar dinheiro. Claro. Eu ia estar pobre até agora. Ah, hoje você tá rico. Não, não tô rico, mas eu ganhava 300 reais por cada seis meses, tá? Quando eu jogava. É, não. Quer dizer. Mas podia fazer que nem o Gustavo Gomes, cara. Expulsa um jogo, expulsa o outro. Dá pra fazer. Levou o amarelo também hoje, do nada lá, por nada. É, não. Não, o cara não quer mais jogar. O cara não quer mais jogar, não. Não, não. O expulseador, tá ligado? O Flagueiro que só machuca, pelo lado da adversário. Só dá pra pular. Ele ganha bicho por machucar, inclusive. Olha aqui. O Vasco vai perder também, né? Tem que perder, né? Tem nada, tá louco? Não, vai, vai, vai. Se não perder pro Grêmio lá, é sacanagem. Tu mesmo falou que tem time melhor que o do Santos? Ah, tem, mas não é melhor que o do Grêmio. Ah, melhor que o Santos, melhor que todos. Não, tem que ser melhor, né? O Vasco... Ah, ressoa aqui na nossa cara, velho. Ah, mas daí o time é ruim, né? Ah, vai dar. O Vasco enfiou... Entendeu? Aumentou. 30 milhões de reais nesse ano pra contratar o jogador, né? Dar o Pelé e o Robson Dom. Conseguiram essa merda aí. Agora. Ah, mas tu não tá jogando Overwatch, Eduardo? Não, não, não. Não, tô chegando. Caralho, demorou aí, irmão. Ah, caralho. Foi a primeira coisa que ele falou quando tu entrou. Ah, não, então eu não entendi essa parte disso. Tão muitas emoções. E o Exile Morreu, mano. O cara morreu. Caralho, eu nem cheguei, porra. Pô, de novo essa merda aqui, pô. Que mentira. Até aqui. Ninguém vai rodar mais um, que tristeza, esses caras aí. Eu tenho uma aqui. A roda. Tá Feliuz? Boa, tá Feliuz? Eu queria jogar com uma coisa que é de boa. Não, é Feliuz. Eu queria ter uma coisa mais fundida. Nossa, eu joguei com esse personagem. Que bicho complexo. É péssimo, é péssimo. É horrível. Tem que estudar uma faculdade, Bruno. Tá, você vai de... Essa porra aí? É o que eu tenho, né? Deixa de jogar fiba pra jogar logo. Eu nem jogava, né? Nem jogava, eu nem jogava. Ah, mas é isso mesmo? É. Porque ele trocou o esporte pelo logo. Exatamente. Bruno, para levar dano, caralho. Pelo super mega intersport. Eu tenho três tiros nela e ela morreu. Tu quer jogar? Você quer jogar? Ah, eu quero. Matheus, não se arrepende, Matheus? Oi? Não se arrependi. Não entendi, Carlos. Não se arrepende da escolha que você fez? Não, não. Não? É isso aí, cara. É isso aí. Ah, porque, cara, a chance de eu jogar no Glamour do futebol é muito pequena. Provavelmente vai estar que nem... Teve um cara que jogou comigo que está até hoje... Não, tem um... Não, tem mais, vai. Quem é o cara? O Hadrian, que jogava desde o começo comigo, né? Foi o único que deu certo. Ah, tá. Que você me jogava no Curitiba Atlético lá, né? É, isso. E agora, tipo, ele está jogando, sei lá, no River do Piauí, tá ligado? Não é que ele está lá jogando no River do Piauí, velho. Então, se foda. Galerinha, eu vou ir porque me deu o horário e eu preciso trabalhar. Beleza. Ao contrário de vocês aí, que são ricos, empresários... É, não. Pois é. Papinho. Antiovanores. Valeu aí, boa semana a todos. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Um trocadinho de canal? Tá bom. Vocês vão jogar playwatch ainda? Gustavo vai jogar? Não, eu vou jogar o jogo logo pra vocês, se vocês quiserem jogar logo. Não, pode ser. Ah, então pode. Não, pode começar um hero aqui, mas... Ah, vamos ficar aqui. A gente pode ficar aqui, cara. Começa em um hero aí também, qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui. Nossa, a Camila pediu pra mim tocar a música da Trader Swift pra ela, agora não espera a cabeça a boca. Qual música? Um next I'll sing you out. É, eu não sei quem é esse, cara. É, que cara? Não conheço, não. Não sei. Nossa, é... O tipo de coisa que é a voz, eu falei pra ela, que a voz do cara que canta junto com ela é um tenebroso. Aí nós temos zero. Asci a sweetie. Ah, back. Back on drag. Back on my back. Bastante isso or my back. E roubou o barão? E roubou o barão. E roubou o barão. E roubou o barão. E roubou o barão. Estou ficando com a vida cheia? Você será marcado como quittante? Eu sou quittante, eu estou aqui, cara. Quittante? Eu acho que ele está, Eduardo. Caralho, Eduardo. O que você está fazendo aí, porra? Quittante. O cara abandonou o time. Preciso arrumar o ventilador aqui. É, não. Porque o ventilador está em mim. Mas você não pode estar em mim. Ele tem que estar no ventilador, senão não funciona. Olha aí, cara. Cuidado, tem que ter uma Soraka e uma Sena. Os caras simplesmente curaram tudo aquele dano que ele está falando. Soraka e uma Sena. Não faz. Mediante. Não faz. Mas você está voando pra caralho. Quanto tempo vai demorar esse jogo aí? Acabou de começar mesmo. Mas podem jogar um. Joga um x1. Eu vou apanhar. Quem prefere de aranão... É, quando eu não ganhar até... Cara, bota aranão. Bota esse aranão. Aí, depois a gente joga um aranão pra você. Depois você joga um outro pra nós. Depois a gente vai de aranão em aranão. Depois que passar umas 3 horas a gente vai dano. É. É. Não pode dano de funcionamento. Ele ainda está aí. Anda que zai, ô filha da puta. Merlin. Nossa, o dano que eu tomei! Meu Deus do céu. Ah, você está de... Está travando meu jogo pra caralho. Tem o meu também. Tem o meu também. O meta é esse mesmo. Não. Vamos fechar mais coisas aqui. Garrison! Ele meurou um pouquinho, mas vamos também. Pô, não faz? Não tira esse dano, faz? Não. O último lá atrás é o problema. Na base aqui, ele vem um tiro na cara. Toma, Guedes. Ah é, não posso comprar bota com esse boneco. Ah, não pode. Grande passiva, né? Não, realmente. Assim, uma lógica é impressionante, né? 80 mil personagens sem terna, mas não. Só com essa pena. Só com essa pena. Calma, filha da puta. Meu Deus do céu. Cara, eu estou só lagando, cara. Mas o CP é tão roubado que o CP é o cara que fez. É. Eu não adianto que ele é jogar de luz. Ah, soraca. Cuida pra não jogar melhor, tá? Nossa, eu tomo muito mesmo. Mostra a minha estria. Nossa, você é muito bom, cara. Nossa, eu dormi muito no ponto. Cuidado aí pra não... Não, não. Eu só achei que eu tinha dado pra ti a besta ali. Não, não. Ah, eu te tiro. Ah, eu te tiro. Ah, eu te tiro. Ah, eu te tiro. Não, não. Melhor de Janna, mas a gente tá ali Melhor de Janna, mas a gente tá ali Melhor de Janna, mas a gente tá ali Melhor de Janna A música da época é essa que tá falando por El Law Ah, El Law tem uma música legal Ah, eu não sei, eu tirei a música do Law É... Não, 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 só em janeiro Ah, em janeiro É Olha aí, trouxão Cagado aqui Nafiri, puta, clicar isso é... Vamos, moleque, clica Nafiri, pai Nossa, não faço ideia, cara Faz algumas coisas Da frente, é um dash, boa Ah, tem o Stingage? Cinco segundos pra eu Quatro segundos? Eu vou aí, daí tá? Vai sentar Vou na série mesmo, tá? Tá certo? Não, não Nada certo É possível, né? Acho que tá vendo Ambulância ali Pois é O Negri só pegou em 1, eu acho Ah, faltou o Falou, você Putinha, geral Putinha, geral É, pois o time ficou preso atrás com o Rammus, eu acho Ah Fechar o Botinho aqui, daí sim Tem que ir pro Q2 É, pode fechar Mas não Fica de acordo com esses Quarentinos aí Da vida E não Morre aí, trouxão! Boa, Eduardo, porra! É, não, eu vi que você foi, eu fui doido É, essa cara, isso é sintonia, cara Doido, só foda E aí Mais um trouxe Parfim e prova, né? Tem, pois é? Nada tem ganho Não tem ganho O que é? Tem que usar o Frey Não tem ganho Ah Não tem ganho O que é? É, eu quero te acertar Eu tenho ult, tenho ult, eu quero jogar Fui, tá? Uhum Não consigo lutar? Hum, acho que eu fiz a culpa Tomei Silence da Torax Ah, legal Muito bom, né? Ah, legal Eu teria dado insta-lute também Porque ele é daí, né? Aprender a jogar agora? Ah, não pegou! Puta merda! E o salto do que, de gênero? De... Na Krieg, táxi Eu tô meio vindo, cara, mano É na Krieg, cara Tá legal, na Krieg